Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos abordar, refletir sobre a revista de julho de 1868, que contém sete artigos. Podemos dizer que pelo menos dois destes artigos, de alta complexidade e profundidade científica, tendo Kardec, na sua grandeza, aceitado o desafio de abordar esses temas na revista Espírita. E veremos aqui, lançando muitas vezes como hipótese, ou percebendo que estava além do alcance, reconhecendo a impossibilidade de cuidar, naquela época, de assuntos tão complexos. Kardec começa a revista com um artigo chamado A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade. Quando estudamos a revista de dezembro de 67, recordamos que em um dos textos, uma determinada pessoa que discordava de pontos da doutrina espírita, levantando alguns questionamentos que Kardec responde. Num dado momento, ela teria instado Kardec, sobre essa questão da concordância dos números, se isto deveria ser considerado como ciência, em razão, aqui diz Kardec, em razão desta correlação que há entre determinadas datas e determinados acontecimentos, se estes números, se valores numéricos, se determinados ciclos ou períodos pré-definidos, acabariam interferindo em determinados acontecimentos. E conforme Kardec disse lá, em dezembro de 67, e talvez, instado naquela ocasião, acabou por escrever este artigo que agora nós estamos refletindo. Mas ele próprio chega a dizer que até este momento, como ele havia dito lá, nada pensamos a respeito, porque jamais com ela, com a ciência da concordância, nos ocupamos. Temos visto alguns casos de concordâncias singulares entre as datas de certos acontecimentos, mas em pequenino número para poder tirar daí uma conclusão. Então, pode ser que entre os fatos exista uma certa correlação que não suspeitamos, e que poderia traduzir-se em números, mas não se poderia dar a isso o nome de ciência a um cálculo tão hipotético. Uma ciência é um conjunto de fatos bastante numerosos, para deles se deduzir em regras e suscetíveis de demonstração. Então, Kardec, que era um homem de ciência, sabedor dos critérios que se deve adotar para que se possa fazer uma afirmação de cunho científico, ele disse que, pelo menos do seu conhecimento, a quantidade de fatos que ele tinha conhecimento, ou que levaram ao seu conhecimento, e que poderia exprimir esta concordância de números pré-definidos para que aquele evento acontecesse, ele conclui que, na opinião dele, ele vai dizer, é a minha opinião pessoal, não há dados suficientes que nos demonstrem de forma absoluta, ou com uma comprovação, dentro dos critérios da ciência, de fatos que se repetem com uma determinada periodicidade, que nos permitiriam tirar dali conclusões, Kardec diz que ele não poderia tirar, destes poucos eventos que ele tinha conhecimento, alguma conclusão do ponto de vista científico. E ele diz, há sobre determinados pontos que eu, codificador, tenho uma opinião pessoal. Se eu tivesse que, neste caso, emitir a minha opinião, ele estaria mais inclinado para negar do que para reconhecer essa ciência da concordância dos números, de datas, de ciclos, de períodos, de anos pré-definidos para determinadas ocorrências significativas para a evolução, para a natureza, para a humanidade. A letra é porque Kardec fala que fora da ambiência da Terra, onde nós não temos mais as unidades para medir, anos, meses, que levam em conta referências relativas da Terra, anos, o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, ficaria muito difícil estabelecer uma lei universal definindo números, números que estariam fora desta referência limitada ou relativa que nós conhecemos dentro da perspectiva terrestre. Então, Kardec já leva isso em conta. E lembro-me aqui de uma belíssima lição da obra Impermanência e Imortalidade, de Divaldo Franco, onde o eminente espírito Carlos Pastorino trata dessa questão logo no início da obra, se não me falha a memória, no primeiro capítulo, abordando este tempo relativo e este tempo absoluto. o tempo relativo, através destas medidas que nós estamos acostumados e vinculados pela nossa vivência no planeta terrestre. Um ano, mil anos, séculos, milênios e assim por diante. Então, períodos que são calculados com base nessas referências da Terra. Mas quando saímos da ambiência terrestre, naturalmente que esses números se modificam, porque cada planeta tem a sua órbita em torno do Sol em tempos diferentes do planeta. Tomando como referência, por exemplo, o nosso sistema solar. Cada planeta tem o seu tempo maior ou menor de acordo com a proximidade com o Sol para completar este ciclo desta volta em torno do Sol. Então, é muito difícil estabelecer uma lei universal dentro destas parâmetros da Terra. Então, Kardec fala isso. Não há unidade para medir o infinito. E o pastorino nos remete a este pensamento muito profundo para que, enquanto espíritos imortais criados por Deus, quanto tempo nós temos de existência a partir da criação? Sair um pouco desta referência da atual reencarnação. Onde temos um nome que reflete aqui a nossa personalidade. Temos tempo de vida física. Mas quando a gente sai um pouco deste relativo da atual reencarnação, mesmo usando os parâmetros terrestres, vamos para este tempo, muitas vezes imensurável. Espíritos que fomos criados há bilhões de anos por Deus. E quando falamos de bilhões de anos, nós já estamos usando uma referência terrestre. Então, é algo muito desafiador. E Kardec, vemos aqui a sua grandeza, mas ele diz assim que o Espiritismo está aberto às verdades. Este é o caráter progressista. Se um dia a ciência vier e demonstrar de forma inquestionável determinado fato, determinada assertiva, determinada lei que o Espiritismo desconhecia, o Espiritismo aceita. Ele diz que a porta do Espiritismo estará sempre aberta a essas ideias progressistas, a todas as requisições da inteligência. Ele se ocupa com as necessidades do momento, sem temer ser ultrapassado pelas conquistas do futuro. E até hoje, os avanços da ciência em nada abalaram os alicerces da doutrina espírita. Mas é interessante, como vimos aqui inúmeras vezes na Revista Espírita, Kardec leva o assunto na sociedade parisiense de estudos espíritas e os benfeitores espirituais se comunicam. E aqui, para a surpresa de Kardec, eles vão dizer, é uma mensagem curta, em síntese, há, certamente, no conjunto dos fenômenos morais, como nos fenômenos físicos, relações baseadas em números. A lei da concordância das datas não é uma quimera, é uma das que vos serão reveladas mais tarde. Porque, crede-o bem, a natureza não tem caprichos, ela sempre marcha com precisão e passo seguro. Necessitais adquirir ideias que ainda não tendes e que virão a seu tempo. Pelo momento, este conhecimento é prematuro, razão por que não vos é dado saber. Deus sabe dar aos homens o alimento intelectual à medida que estão em condições de suportar. Trabalhai, sobretudo, o vosso adiantamento moral para merecer novas luzes. Olha que comunicação interessante. Primeiro, nós sabemos que as revelações espirituais são gradativas. Mas os Espíritos afirmam que, por detrás desses fenômenos, dessas ocorrências de cunho moral, as importantes, é claro, não as pequeninas, as mais singelas, há por detrás disso relações baseadas em números, em dados matemáticos, em períodos. Ou nós gostamos de usar, vamos usar uma expressão que a gente encontra muito, às vezes na literatura, na abordagem espírita, os chamados ciclos evolutivos. que nós hoje não podemos, até hoje, não nos foi revelado esta precisão ou essa com profundidade, essa questão desta lei dos números. Kardec, diante dessa revelação, ele desenvolve um artigo muito interessante, porque naturalmente que ele não vai invadir esta área onde os Espíritos estão dizendo vocês não têm como saber. Então Kardec não perderia tempo em ficar ali especulando. Mas ele desenvolve um artigo onde ele vai falar a partir das ocorrências físicas, materiais, a importância que as leis numéricas aí exercem. E ele era um profundo conhecedor dessas leis materiais, estudava química, física, etc. Ele diz, A maior parte das combinações químicas para a formação dos corpos compostos dão-se em proporções definidas, isto é, a um número determinado de moléculas para cada corpo elementar. Uma molécula a mais ou a menos muda a natureza do corpo composto. Em astronomia, os movimentos e as forças seguem progressão de um rigor matemático. A mecânica celeste é tão exata quanto a mecânica terrestre. Olha que bonito! Dá-se o mesmo com a reflexão dos raios luminosos, calóricos, sonoros. Há os cálculos positivos que são estabelecidos as chamas de vida e de mortalidade nos seguros. Então os números estão presentes em nossa vida física. Por exemplo, Kardec fala aqui seguros, seguros de vida, com base em perspectivas de quanto tempo, em média, se vive uma criatura humana. Então com base nisso são estabelecidas essas bases de cálculo para o pagamento dos seguros de vida. Então nós vamos perceber e quando a gente olha a própria natureza, nós vamos ver ali ciclos, períodos. Nós vamos ver, por exemplo, a procriação, o cio, nos animais que por sua vez sofre a interferência da lua, o magnetismo lunar que influencia não só essa questão da reprodução animal, mas a questão também das marés, etc. A própria lua tem as suas fases, os seus ciclos. Então olhando a natureza, nós vamos percebendo as estações do ano, embora o comportamento humano tenha modificado um pouco dessas questões das estações com aquecimento global, etc. Mas a natureza nos mostra estes ciclos. Então, como Kardec vai dizer, se as leis numéricas regem a maior parte dos fenômenos de ordem física, dá-se o mesmo nos fenômenos de ordem moral. Então veja que não é em tudo, não é em tudo, que nós vamos estabelecer um limite numérico. Por exemplo, quantidades de reencarnação. Não há limites numéricos. Deus, amor, dá infinitas possibilidades para que o espírito possa progredir. Então não há um limite numérico. Mas como diz Kardec, em muitos fenômenos de ordem moral que nós hoje olhamos, verificamos, mas não conseguimos enxergar, mas há esta interferência dos números, dos ciclos, dos períodos que os espíritos superiores conhecem. E daí Kardec vai dizer que muitas vezes estes ciclos morais que envolvem essas unidades numéricas, diz eles que, por conta dessa medida relativa da Terra que falamos, muitas vezes para os espíritos superiores não se dão em dias nem em anos, mas pode se dar, por exemplo, com base nas gerações. Mas Kardec diz que é uma teoria. De forma que, mesmo a grandeza de Kardec não querer misturar a sua opinião pessoal com a revelação espiritual, como ele fez em O Livro dos Espíritos, nas suas notas, para separar daquilo que era da espiritualidade superior e aquilo que era um pensamento seu. aqui na Revista Espírita, Kardec vai fazer muito isso. Mas Kardec vai levar esse tema para uma questão muito interessante. Mas antes de adentrar nessa questão, ainda falando, há um tema que muito nos conecta a essa questão dos números, dos ciclos pré-definidos, a questão da transição planetária. nós sabemos que os planetas progridem e há uma belíssima comunicação espiritual que se não me falha a memória está na Gênese e que também ela está aqui na Revista Espírita onde os Espíritos já assim de forma muito embrionária nos revelaram que planetas interagem, interferem sobre planetas, sistemas sobre sistemas, constelações sobre constelações. Então há dentro desta ordem divina que rege o universo estas interferências que vão muito além do que nós podemos imaginar e que principalmente nesse aspecto de transição planetária, do momento de um planeta evoluir, progredir, que acontecem as chamadas nós sabemos as transmigrações das almas, espíritos que saem do planeta porque atrapalham, outros que vêm mais elevados para colaborar, estão submetidos a esses chamados ciclos evolutivos. Há uma narrativa do Chico onde ele diz que certa feita Emmanuel retirando-o do corpo em espírito lúcido foi querer mostrar ao Chico essa questão dos planetas e agindo sobre os planetas e sistemas sobre sistemas e o Chico chegou uma hora e falou que não suportava aquilo ela estava muito além da sua capacidade ele pede a Emmanuel para vamos voltar ao corpo eu quero voltar isso é muito além do que eu posso compreender estou com vontade de voltar lá e tomar um cafezinho disse o Chico voltar para as coisas assim porque as coisas muito profundas que ainda nós não temos condições de saber então nessas questões já vi Divaldo fazendo referência em palestras principalmente quando veio a psicografia de Filomeno de Miranda da obra Transição Planetária Amanhecer de uma Nova Era onde trouxe algumas informações acerca dessas transições e o que está acontecendo especificamente com a Terra Divaldo comentava que a Terra entrou numa faixa de fótons de determinado planeta e que isso favorecia a migração dos espíritos de forma coletiva recordo-me também de falar destes ciclos eu não me tenho certeza se é de 26 ou 28 mil anos destes ciclos muitas vezes então vejam que há questões muito profundas que os espíritos na comunicação sucinta dizem que sim há esta questão numérica de precisão de ciclos pré-definidos para determinadas questões morais conforme Kardec menciona então esta questão da transição planetária é algo que nos remete a estes ciclos a estes períodos a estas questões numéricas há muitas culturas que se apegaram a determinados números cabalísticos me recordo aqui nós deixamos como referência uma palestra antiga no seminário do nosso querido Haroldo Dutra sobre o Apocalipse de João onde ele faz algumas reflexões em torno disso ele cita o número 7 que vem da cabala judaica dos grandes pensadores judaicos que era realmente um número que fazia muita parte da cultura judaica seja sete dias seja sete meses ele ali ele comenta das festas do calendário judaico todas baseadas em 7 seria esta metáfora do 7 que simboliza estes ciclos perfeitos então vemos determinadas determinadas questões ali que até às vezes de forma simbólica estão no antigo testamento e que alguns fazendo estas contas numéricas chegam a tentar definir estes ciclos ou estes períodos evolutivos como os maias anunciavam o fim do mundo o fim de um ciclo eles faziam um cálculo se eu não me falo a memória com base no com base no calendário lunar ou solar prevendo estes ciclos mas não era fim do mundo era fim de um ciclo evolutivo lembro também da obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho ali no capítulo 22 Bezerra de Menezes até quando Chico no Pinga Fogo fala da data 2057 1857 é um número que simboliza um período um ciclo de evolução porque aqui Ismael comenta que sabês vai ser assinalado pelo advento do Consulador à face da Terra nestes 100 anos do surgimento do Consulador 1857 se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir 200 anos 1857 2057 daí a resposta de Chico do Pinga Fogo com base nestas referências numéricas de ciclos que simbolizam períodos onde coisas importantes acontecem e aqui dentro da perspectiva espírita nós não podemos ignorar por detrás destes ciclos que envolvem essas questões de morais mais significativas para a Terra para outros planetas porque envolve essa questão universal que é uma lei universal a lei do progresso que estamos aqui abordando por conta da transição há sem dúvida alguma a mão desses espíritos superiores impulsionando agindo não há espaço para o acaso para que estes ciclos dos quais nós desconhecemos exatamente como é que funciona mas esses espíritos em nome de Deus atuam para que fatos acontecimentos postam e cedando dentro de o que é um período é uma data inicial é uma data final para que dentro desses períodos desses ciclos coisas importantes aconteçam dentro de um planeta a fim de que possa promover este impulso evolutivo fatal que a lei do progresso é fatal quando chega a hora de um planeta evoluir por exemplo como vimos na obra no rumo do mundo de regeneração do Divaldo medidas excepcionais são adotadas a fim de que estas previsões estes ciclos de fato aconteçam então de acordo com algumas revelações de Filomeno de Miranda algumas referências de Divaldo em palestras esse texto maravilhoso da revista espírita nos permite ter um olhar um pouquinho mais amplo é passamos a ter digamos uma noção do que estes ciclos estes períodos estas questões numéricas representam dentro desta harmonia universal mas é interessante que Kardec naquela época não tinha muitas das revelações que nós temos hoje aí ele vai abordar bom, mas se estes ciclos se estes períodos se estas previsões numéricas tem que acontecer sendo portanto uma fatalidade Kardec vai perguntar como é que fica a questão do livre-arbítrio da criatura humana ficaria anulado o livre-arbítrio por conta destas fatalidades e Kardec vai desenvolver a ideia dizendo que é claro que não porque essas fatalidades dentro dessa perspectiva que estamos falando envolve questões coletivas mais amplas onde os espíritos ali estabelecem limites e a criatura humana tem este livre-arbítrio que reflete o seu estado de evolução para poder escolher agir se movimentar dentro desses espaços definidos por estes ciclos a fim de que possa progredir possa agir possa evoluir etc Kardec dentro da sua pedagogia dá um exemplo interessante como um prisioneiro ele é livre de mover-se à vontade no espaço em que lhe é concedido mas as paredes que não pode transpor são para ele a fatalidade que lhe restringe a liberdade a disciplina é para o soldado uma fatalidade pois o obriga a atos independentemente da sua vontade mas não é menos livre em suas ações pessoais pelas quais é responsável assim é com o homem na natureza a natureza tem as suas leis fatais que lhe opõem uma barreira mas a quem da qual ele pode mover-se à vontade olha que analogia que Kardec faz que beleza Kardec cita por exemplo a morte morrer é fatal nós não temos como violar isto viemos em regra com o planejamento reencarnatório de um período de vida 40, 50, 55 anos mas temos o livre-arbítrio nós não vamos romper a barreira a fatalidade é desencarnar nós não temos como fugir a esta ordem mas temos o livre-arbítrio para que? o livre-arbítrio para antecipar a desencarnação pelo suicídio direto ou indireto colheremos as consequências negativas disso tudo conforme aprendemos com a doutrina espírita podemos postergar as moratórias pelo bem que fazemos ganhamos méritos para permanecer mais tempo na vida terrestre então veja como Kardec vai abordando essa questão o homem pois pode ser livre em suas ações a despeito da fatalidade que preside o conjunto o impulso dado pelas leis da natureza bem como os limites que elas estabelecem são sempre bons porque a natureza é a obra da sabedoria divina eu acho esse texto de Kardec que estamos aqui estudando realmente impressionante livre diz ele de fazer o bem ou o mal Kardec vai citar aqui por exemplo a questão das próprias provas nós sabemos que é uma prova aqui no sentido geral as nossas necessidades evolutivas aí dentro desse conceito geral de prova nós temos o conceito mais em sentido estrito de provas e expiações conforme a doutrina nos ensina o homem pode pois conforme a sua vontade apressar ou retardar o termo de suas provas e nisto que consiste a sua liberdade então veja o Kardec prevendo que há determinadas questões fatais mas que o livre arbítrio do homem está ali presente por termo nós podemos através de uma determinada expiação algo que realizamos no passado equivocadamente e agora somos convidados a refazer mas quantas pessoas vêm para refazer e se complica não espiam adequadamente gerando novas expiações então o homem está dentro desta fatalidade a lei da expiação mas ele tem este livre arbítrio para apressar ou retardar o termo de suas provas e aqui aquela bela lição do Evangelho segundo o Espiritismo o bem e o mal sofrer pelo bem sofrer a resignação a aceitação nós passamos a por termo a nossa expiação termo no sentido de encerrar ou pelo mal sofrer pela rebeldia pela reclamação pelas fugas pelos vícios em razão da expiação que nos visita que é o nosso passado se fazendo presente para que possamos retificar o passo reaprender nós podemos retardar através deste mal sofrer gerando novas e novas expiações então vejo como Kardec nos apresenta esta questão destes ciclos destes eventos inevitáveis que a espiritualidade superior se movimenta para que isto aconteça mas isto não tolhe não elimina o livre arbítrio da criatura humana nós poderíamos por exemplo voltar a própria questão da transição planetária que é um tema que nos conecta muito a esta questão mas nós podemos perceber que é fatal diz Filomeno a mudança planetária é fatal está dentro desta lei numérica está dentro deste ciclo deste período pré-definido conforme o próprio Cristo ali de forma mais abstrata vai abordar no sermão profético mas o homem tem o livre-arbítrio o livre-arbítrio para que para agir mal e ser enviado para um mundo inferior onde seguirá sua evolução então vejo que está definido chegou o momento deste ciclo evolutivo da terra que está dentro de um período há uma certa digamos assim uma certa maleabilidade não é que no dia tal na hora tal a terra será um mundo de regeneração é um período mas é um ciclo evolutivo que chegou este momento pré-definido por estas leis que Kardec chama de lei numéricas porque prevê um determinado período de tempo e quando se mensura tempo nós estamos falando de números mas vemos que pelo livre-arbítrio podemos agir bem e aqui permanecer então vejo como é fatal a terra vai evoluir o homem tem o livre-arbítrio de permanecer na terra e seguir com a sua evolução aqui ou rebelde surdo a voz do bem insistindo no mal e ir para mundos inferiores onde segue a sua evolução e a terra a hora que se tornar um mundo de regeneração sem dúvida alguma a hora que se consolidar como um mundo de regeneração através da maioria dos seus habitantes importante notar isso porque não é pela totalidade como hoje na terra nós temos a maioria dos espíritos que habitam com essa característica de um mundo de prova e expiação há uma exceção uma pequena parcela ainda de almas primitivas que realmente atrapalham muito a terra e almas primitivas também fazendo a sua evolução aqui como há almas já de um mundo de regeneração almas que estão adiante do ponto de vista intelecto moral logo a terra a sua maioria estará com a característica de um mundo de regeneração e quando isso acontece começa entra a lei dos números dos ciclos evolutivos e começa a espiritualidade a agir para que logo mais a terra depois de um determinado ciclo período possa ser um mundo feliz e assim sucessivamente então é um artigo muito profundo que nós estamos aqui apenas dando talvez os primeiros passos mesmo com a literatura espírita séria mais atual analisando este maravilhoso texto de Kardec da revista Espírita mas a gente começa a entender esta ordem universal porque estes ciclos estes períodos ou esta lei dos números como está aqui no texto nada mais representam do que a sabedoria o amor de Deus pelos seus filhos dando este impulso este movimento para a sustentação da ordem e do equilíbrio universal e isso a doutrina espírita nos permite ainda que de forma relativa compreender essas questões embora não entendamos portanto em plenitude mas sabemos que esta lei dos números estes ciclos estes impulsos essas ações destes benfeitores nos bastidores do mundo espiritual alguns reencarnando para aqui cumprirem essas missões missões que acontecem ações dirigidas que acontecem eles reencarnando como missão ou agindo no mundo espiritual exprime na verdade o amor de Deus sustentando essa harmonia universal é um texto que aqui comportaria outras abordagens mas é um texto muito interessante e Kardec desenvolveu com uma pedagogia impressionante para que a gente já naquela época pudéssemos começar a ter uma pálida noção e agora com a literatura um pouco mais moderna Filomeno André Luiz etc um passo adiante para entender o que eu prefiro ler dos números eu chamaria estes ciclos evolutivos pré-definidos onde a espiritualidade se movimenta em nome de Deus para que tudo isto se concretize em nome da harmonia universal o próximo artigo também está dentro desta Kardec lança como uma hipótese inclusive ele faz aqui o título é a geração espontânea e a gênese onde Kardec lá na obra a gênese havia lançado esta hipótese esta tese da geração espontânea aqui o texto é bonito porque primeiro que Kardec fala aqui que mesmo diante dessas questões complexas que é da ciência olha a fala de Kardec aliás ela a teoria da geração espontânea é do domínio científico onde o espiritismo pode entrar mas onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva naquilo que não é essencialmente do seu campo olha que interessante então o espiritismo pelo seu caráter revelador pelos seus conceitos por exprimir as leis de Deus ele pode até estimular a ciência a avançar dar uma ideia trazer um conceito avalizado pela espiritualidade superior mas determinadas questões são de ordem da ciência é a ciência que vai dar a palavra final dizendo é assim é passa a ser um conceito científico é aceito unanimemente pela comunidade científica e aquilo que nós comentamos então Kardec sabia e quando ele invadia esse terreiro ele dizia que ele estava colocando muitas vezes é a sua ideia a sua opinião sem manchar a doutrina espírita e a revista espírita em alguns momentos ele usou para este fim dizia ele sendo a revista um terreno de estudo e de elaboração de princípios nela dando claramente a nossa opinião não tememos empenhar a responsabilidade da doutrina porque a doutrina a adotará se for justa e a rejeitará se for falsa então Kardec dividindo aquilo que era em alguns poucos pontos a sua opinião pessoal porque era um assunto novo um assunto ainda alguns de cunha da ciência que o tempo viria confirmar mas que Kardec às vezes omitia ele colocava como tese como probabilidade como hipótese como opinião pessoal para a grandeza moral para que não manchasse a revelação espiritual que era a doutrina espírita Kardec diz que nesse terreno muitas vezes quando surgiam coisas princípios científicos coisas novas muitos queriam que ele fosse mais depressa e outros queriam que eles fossem mais devagar e aí ele disse se eu tivesse cedido as sugestões dos que insocentemente nos gritavam para ir mais depressa se tivéssemos escutado os que nos pediam que fôssemos mais lentamente ainda estaríamos observando as mesas girantes vamos à frente quando sentimos que o momento é propício Kardec não tinha pressa também não ficava paralisado ele deu a gente vê o que Kardec realizou em aproximadamente 15 anos da codificação bem se vê que ele não ficou parado foi realmente um movimento muito equilibrado e muito afinado com a espiritualidade superior então Kardec vai lançar aqui esta tese vai falar um pouco de aqui da evolução das espécies ele fala principalmente das espécies novas ele vai enfatizar como é que estudando a origem de determinadas espécies uma espécie nova ela não pode ter sido produto dela própria porque é uma espécie nova que acabou de chegar então ela é produto de uma espécie interior diz ele os seres não procriados formam pois o primeiro escalão dos seres orgânicos quanto as espécies que se propagam por procriação uma opinião que não é nova mas que hoje se generaliza sobre a hérdida da ciência é que os primeiros tipos de cada espécie são o produto de uma espécie imediatamente anterior e inferior assim há uma cadeia ininterrupta e ele dá um exemplo desde o musgo e o líquen até o carvalho e depois usou o fita o verme da terra e o oução até o homem então veja que Kardec já começava a perceber essa questão da evolução das espécies então porque a gente sabe que a própria propriamente a tese da geração espontânea aqui a gente sabe que era uma tese muito que foi refutada por Pasteur aquela questão onde principalmente através de pesquisas com pedaços de carne tampada com pano e depois via dali surgirem micro-organismos acreditava-se nessa tese da geração espontânea porque não havia como dali ter saído esta vida e depois com Pasteur com as assepsias ele pôde observar que as moscas ali pousavam deixavam seus ovos as bactérias os micro-organismos mofos etc poderiam sem que o homem tivesse percebido deixado ali uma vida em estado latente que surgiria depois assim que esta vida latente tivesse condições de se desenvolver aliás é a questão 46 de O Livro dos Espíritos quando os benfeitores falam sobre este nascer espontaneamente vejo que aqui no Livro dos Espíritos pelo menos na minha tradução da editora Mundo Maior a pergunta está como nascer espontaneamente não propriamente gerar não propriamente gerar então os Espíritos dizem mas o germe primitivo já existia em estado latente os tecidos do homem e dos animais contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para desenvolver-se o processo de decomposição dos corpos é um pequeno mundo que dormitava e que desperta então já estava em estado latente e daí mais recentemente nós temos mais recentemente que eu digo pós-codificação já tem muitas décadas mas a obra Evolução em Dois Mundos onde nós pudemos passar a entender esta mão da espiritualidade estes micro-organismos que existem princípios espirituais a eles ligados e hoje sabemos que o nosso corpo o nosso trato intestinal respiratório mas o nosso corpo hoje as pesquisas mostram estes milhares milhões talvez até milhões de bactérias nós temos uma vida dentro de nós que é impressionante é impressionante então o corpo depois entra em estado com a morte de putrefação e vão surgindo e muitas vezes surgindo condições propícias para que muitas dessas vidas de micro-organismos ali apareçam mais visível através da decomposição do corpo e tal então não é que nasceu espontaneamente não é que procriou-se espontaneamente há hoje em dia o estudo disso tudo onde percebe-se de onde surgiram esses micro-organismos essas bactérias Pasteur percebeu e agora numa visão mais ampla do que nós estamos falando o livro dos Espíritos já falava estava ali em estado latente e latente aqui entenda-se inclusive dentro da perspectiva espiritual conforme nos mostra a obra Evolução em Dois Mundos por conta dessas vidas dos micro-organismos bactérias vírus etc onde ali já há um princípio espiritual rudimentar evoluindo então veja o quanto o assunto acaba crescendo e sabemos também dentro da Evolução em Dois Mundos esse surgimento das novas espécies que era o grande desafio de Kardec neste artigo procurar entender e ele não tinha esta revelação espiritual mas ele já percebia e via que era a ciência aceita naquele momento desta evolução das espécies que aqui esse texto é de 1868 então já havia esta tese da evolução das espécies onde Kardec sabia percebia que a espécie nova era produto daquela espécie anterior e em Evolução em Dois Mundos nós vemos a mão da espiritualidade quando ocorre a extinção de uma espécie o surgimento de uma nova espécie uma espécie mais avançada que vai ficar predominante na natureza o quanto esses espíritos vão agindo Kardec vai citar aqui no artigo o próprio surgimento do corpo humano a partir do macaco do símios conforme já estava em A Gênese e hoje nós sabemos que se deu o evolução dos mundos mostra como é que do macaco para o homo sapiens sapiens que tem aí aproximadamente 300 mil anos sapiens sapiens a gente percebe o quanto milhões de anos nos bastidores do mundo espiritual esta ação dos espíritos agindo sobre o corpo espiritual para que aquelas modificações fossem acontecendo a conta gotas sem pressa sem pressa aquela escala evolutiva dos macacos até o homem de fato aconteceu só que essa lacuna essa chamada muitas vezes esta lacuna que a ciência não observa se deu nos bastidores do mundo espiritual inclusive sabemos que dentro daqueles ciclos evolutivos juntando esses dois artigos de almas que vieram capelinas para promover o progresso da terra naquela época nós sabemos está a obra Caminho da Luz de Chico Xavier que eles também vieram para ajudar nesta na definição no arremate digamos assim do biotipo que viria para ficar no homo sapiens sapiens então eles vieram até para dar este ajuste este toque final para os caracteres no corpo físico do homo sapiens sapiens então vejo que este olhar da doutrina espírita não é mais só o olhar do elemento material que muitas vezes geraria deduções equivocadas até a hipótese do acaso que nós não aceitamos mas vemos esta mão divina ciclos evolutivos mão divina na evolução das espécies mão divina no progresso através desses espíritos incansáveis que atuam nesses bastidores do mundo espiritual que agora a partir da doutrina espírita nós passamos a compreender esta coexistência esta co-interação entre dimensão física e dimensão espiritual sendo o nosso verdadeiro habitat o mundo espiritual Kardec vai trazer aqui um artigo também chamado o partido espírita e ele vai refutar esta expressão mais uma vez vemos aqui a grandeza de Kardec que não deixava a ideia crescer para não causar qualquer desordem desavença desunião porque lendo o artigo nós vamos perceber que esta expressão partido espírita nasceu através de duas petições que foram dirigidas ao senado francês contra a existência de obras espíritas em duas bibliotecas francesas citadas aqui as duas bibliotecas e foram feitas essas petições e quando isto chega ao senado lá Kardec cita até o nome da pessoa que vai usar por conta própria criar esta expressão partido espírita e Kardec Kardec cita aqui o senhor Gentier Gentiu não sei como é a pronúncia correta relator do senado não lhe deu seu verdadeiro caráter mas aí exaltou deu-lhe uma classe um lugar pondo em relevo porque a ideia de partido implica de uma certa força de uma opinião bastante importante então Kardec de um lado vê que o senado ao dar o nome de partido espírita reconheceu a sua presença a sua força o seu impacto na sociedade mas ao mesmo tempo Kardec para que não causasse problema ele diz por sua natureza e por seus princípios o espiritismo é essencialmente pacífico é uma ideia que se filtra sem ruído e que encontra numerosos aderentes não violenta nenhuma consciência diz o que é e espera que a ele venham todo o ruído feito em seu redor é obra de seus adversários então Kardec vai refutar porque ele vai falar aqui que partido espírita pressupõe a ideia de muitas vezes de divisão de impor de usar o expediente de que todos os meios justificam os fins então a gente sabe Kardec diz que a doutrina espírita nada tem a ver com isso porque ela é pacífica não impõe nada a ninguém então ela não tem nada a ver com um conceito de partido político porque foi usada lá no no senato então para que esta expressão partido espírita não pudesse causar qualquer impressão equivocada Kardec vem na revista espírita a tribuna do espiritismo para demonstrar que ele discordava dessa expressão dizendo que o lema do partido espírita entre aspas é fora da caridade não há salvação então indica muito bem as suas tendências para que ninguém tenha razão para temê-la então é um artigo nesse sentido o espiritismo em toda parte a gente percebe que é uma sessão que se repete algumas vezes na revista quando Kardec vai buscar a imprensa principalmente obras peças de teatro onde a ideia espírita de alguma forma estava presente às vezes nem sempre exatamente como a doutrina propõe ou explica mas Kardec naquela época naquele contexto histórico da doutrina era muito importante notar que a ideia o pensamento espírita mesmo sem que o nome espiritismo fosse usado surgisse em diversos segmentos da imprensa da literatura da arte então aqui ele vai citar um jornal de Siecle a Paris Sonâmbula onde o artigo vai falar desse sonambulismo desta ação da alma e citando a doutrina espírita aqui o sonâmbulo no sentido de esses contatos que muitos seres encarnados fazem com os espíritos através do sonambulismo vai citar teatro Cornélio o galo de Missil então Kardec vai citar nesse teatro nessa peça a reencarnação citada é usada ali no enredo porque ele diz assim uma ideia o apaixonado narra que sua filha antes de ser sua filha há muito tempo era um jogador dado aventuras e frequentador de ruelas nessa mesma época ele o apaixonado era uma jovem encantadora que foi enganada pelo aventureiro os papéis se inverteram e ele lhe pede para devolver a sua antiga honra então veja Kardec fala aqui a questão da reencarnação é tratada mas também a questão da mudança de sexo de gênero questão 200 a 202 do livro dos espíritos o espírito reencarna tanto em corpos masculinos como em corpos femininos de acordo com as suas provas de acordo com as suas necessidades evolutivas então Kardec cita também aqui Alexandre Dumas Monte Cristo que seria é citada esta esta obra e onde ali também estava presente esta questão da relação dos encarnados com os desencarnados as simpatias da primeira vista e tal então a ideia o pensamento espírito presente e por fim ele encerra com bibliografia ele traz obras importantes para o pensamento espírita e aqui é um artigo longo e encerra a revista eu recomendo a leitura porque foi muito importante por isso Kardec registrar nas páginas da revista espírita porque primeiro que era um homem de ciência Ramon de la Sagra importante membro do Instituto de França da Academia Real das Ciências dos Países Baixos e ele então através de pesquisas científicas lança esta obra A Alma demonstrando esta independência a existência e a independência da alma em relação ao corpo físico claro que hoje nós temos muitas obras documentários que cuidam disso de fazer estudos dentro da ambiência científica para sinalizar porque a gente só pode dizer que foi provado pela ciência quando é algo aceito unanimemente pela comunidade científica e ainda não há há muitos materialistas ateístas mas há pesquisas há alguns cientistas que estudam hoje a alma a reencarnação o intercâmbio e vão caminhando para estas deduções científicas que um dia não temos dúvida será de senso comum da comunidade científica mas naquela época era muito importante era uma época de muito materialismo e vindo de um homem de ciência porque esta obra ele vai trazer inúmeras narrativas casos com esta abordagem científica e técnica de pacientes que passavam por procedimentos cirúrgicos e eram anestesiados sedados pelo clorofóbio e quando voltavam da sedação faziam descrições que revelavam que aquele paciente saiu do corpo porque a sua alma se desligou a gente sabe hoje provisoriamente do corpo se desconectou porque o corpo estava inerte sedado sofrendo a ação médica mas o espírito estava independente e agia e quando despertava da cirurgia trazia relatos que inclusive citam o relato de uma senhora nesse sentido então até Kardec coloca o texto de Kardec é muito bonito também a ciência procurou a alma com o escalpelo e o microscópio no cérebro e nos gânglios nervosos então muitos procuraram a alma dando a ela atributos materiais então como se abrisse o cérebro e ali encontrasse a alma nos gânglios nervosos e a alma nada tem de essa matéria densa que nós conhecemos a alma é imortal a alma é incorpórea e de forma que os cientistas jamais a encontrariam dessa forma mas hoje nós temos esses relatos que vão muito ao encontro desta obra de Ramon de la Sagra onde a alma demonstrava esta independência que a alma via ouvia sentia registrava memória independentemente do corpo físico porque se o corpo estava inconsciente inativo pela sedação se nós não admitimos a alma o corpo não poderia ter feito nenhum registro dessa natureza e a partir do momento que o paciente desperta e comprovado que estava plenamente sedado e faz essas narrativas é porque a alma existe agiu independente do corpo fez esses registros e através do relato que eles trazem comprova isto eu tenho um caso muito interessante para finalizar de um desses inúmeros casos citados por pesquisadores muitos espíritas médicos espíritas através da AMI é um caso de um paciente que estava sendo preparado para um procedimento já estava ali no ambiente hospitalar e mesmo quando no quarto esperando para ir ao procedimento ele ouviu uma criança chorar insistentemente chorando chorando ele foi levado ao local da cirurgia foi sedato foi operado mas ele narra que durante o procedimento ele saiu do corpo em espírito estava acompanhado de um ser espiritual e ele quando se viu fora do corpo ele ouvia ele ouvia a mesma criança chorando e fala nossa a criança até agora chora e o ser espiritual leva até o quarto da criança ele está curioso para saber o porquê que a criança estava chorando e o ser espiritual mostra a ele que ela tinha uma espécie uma fissura uma fratura num determinado ponto onde os médicos mesmo fazendo exames não tinham identificado e a criança chorava de dor por conta daquela fissura fratura e ele então volta ao corpo e quando acorda do procedimento cirúrgico traz esta lembrança e esta lembrança acontece justamente para que esses relatos que hoje são milhares talvez até milhões possa despertar a comunidade a humanidade os médicos para refletir porque ele vai dizer ele vai voltar do procedimento e ele vai narrar ao médico a criança ainda chora e o problema dela em tal lugar especificamente foi feito o raio X e identificou-se que de fato ela estava com uma fissura naquele exato local que eles puderam tratar para aliviar a dor da criança que prova mais nós queremos né da esta existência e desta independência da alma em relação ao corpo e as suas funcionalidades vamos dizer assim a alma enxerga mas não pelos olhos que delimita a visão a alma enxerga por si mesma o todo ouve pelo todo não tem órgãos circunscritos para determinadas funções então a gente percebe que são narrativas que vem ao encontro do que a doutrina propõe e para aquela época repito uma obra dessa natureza com esta ousadia na comunidade científica de alguém importante Ramon de la Sagra trazendo evidências dentro dos parâmetros científicos para provar que a alma existe e que ela age independentemente do corpo físico portanto quando o corpo morre a alma se liberta tem a sua independência a sua individualidade os seus atributos né e Kardec vai dizer que ele vai dizer que diz assim depois de Deus a existência da alma é a base fundamental do espiritismo então primeiro Deus Deus é a base de tudo após a sua criação o espírito a alma e a partir dali vão surgindo as demais questões se a alma é independente sobrevive a possibilidade do intercâmbio né e se a alma sobrevive não vai nem para o céu nem para o inferno está progredindo a necessidade da reencarnação a terra é limitada naquilo que ela oferece de aprendizado intelecto moral quando aprende tudo pluralidade dos mundos habitados então a partir de Deus surge a alma até porque sem aceitar a alma não se falaria em intercâmbio em reencarnação e pluralidade dos mundos habitados né com essa perspectiva de evolutiva como a doutrina nos traz então Kardec fala que depois de Deus realmente a alma vem logo em sequência como este ponto fundamental da doutrina espírita né e que a partir disso a criatura humana que deseja pode extrair diversas consequências né consequências filosóficas consequências morais principalmente né a partir do momento da imortalidade da alma a crença consequências morais de melhoria de mudança realmente devem acontecer conosco né então Kardec registra essa obra que de fato foi muito significativa para aquele contexto né então vejo que revista interessante que textos de Kardec né aqui fica a nossa gratidão sempre ao nobre codificador por essa tarefa de fúlico a revista espírita que textos de Kardec